9 metros em Porto Velho, é o maior já registrado. A situação mais grave no sul do Amazonas, onde a enchente exorou 40 mil pessoas. A reportagem é de Kira Xavier e Hélio Santiago. Do alto é possível ver a dimensão dos estragos e até muitos animais mortos. Segundo a Defesa Civil, cerca de 13 mil pessoas tiveram que deixar as casas. Imagina uma volta para casa, né? A gente vai ter que diminuir mais a despesa para poder construir tudo de novo. A balsa que faz a travessia do Rio Madeira na rodovia transamazônica não opera há quase um mês. Saindo de Umaitara, que é o início da rodovia transamazônica. E por causa desta cheia histórica, ao longo dos próximos 20 quilômetros, ela está, assim, completamente tomada pela água. Na BR, em Santo Antônio de Matupi e Apuí, aproximadamente 40 mil pessoas estão isoladas. Já perdi várias coisas. Algumas roupas que estão pelo fundo da água, molhou uns colchões, os livros, tudo. E as coisas a gente está subindo. Várias casas na margem da rodovia estão praticamente submersas. Nesta região, já falta comida, combustível e produtos de gênero. Os prejuízos passam de 60 milhões de reais. Além das plantações, 18 toneladas de peixes de cativeiro foram perdidas. Todos os produtos oriundos da agricultura familiar estão sendo perdidos nessa enchente histórica do Rio Madeira. Todos os poços artesianos da região rural foram contaminados. Mais de 15 mil alunos estão fora das salas de aula e correm o risco de perder o ano letivo. Muitas escolas da zona rural terão de ser reconstruídas quando a água baixar. Também o nível do Rio Acre voltou a subir. Isso provocou ainda mais transtornos para quem já sofria com a cheia do Rio Madeira. Nesse trecho da estrada que liga Rondônia ao Acre, a placa de sinalização está praticamente submersa. Mesmo assim, os caminhões mais altos continuam liberados para passar. Os carros menores fazem a travessia sobre essas carretas. A preocupação maior agora volta a ser com o Rio Acre. Aqui na capital, o rio subiu um metro e meio em dois dias. Já não é mais possível passar por este calçadão bem no centro da cidade porque foi invadido pela água. Uma grande operação é realizada para a retirada de galhos e troncos arrastados pela correnteza e que forçam a estrutura da ponte mais antiga daqui. No início da tarde, o tráfego foi interrompido. É a terceira vez que o rio transborda desde janeiro. Moradores de 10 bairros de Rio Branco sofrem com a enchente. Quando chega o nosso alvo, eu levanto as coisas, mais de um metro e dez, um metro e vinte e saio do carro. 2.100 pessoas estão desabrigadas na capital do estado, no abrigo público da cidade. Há muitas famílias que já tinham passado por essa situação no início do ano. Elas agora tiveram que sair de casa de novo por causa da cheia. A gente estava esperando ficar nas nossas casas, não passaram mais por esse sofrimento, mas não teve jeito, nós voltamos de novo. E a chuva também tirou de casa 600 famílias no Tocantins, no sul do estado de transbordamento do rio do Ereia, comprometeu... Realmente a situação na região amazônica está muito delicada. Mas o que chama a atenção de muita gente por lá é o fato de que não existe nenhuma campanha nacional de brasileiros em prol de ajudar o povo de Rondônia. Não só de Rondônia, mas do Acre, do sul do Amazonas e do Tocantins também. A Amazônia está necessitando da ajuda do povo brasileiro. Eu me lembro na época que estavam acontecendo os desastres na região serrana do Rio de Janeiro. Várias famílias ficaram desabrigadas, principalmente fluminenses que moravam em morros e em lugares delicados. Eu me lembro que em Rondônia, lá em Porto Velho, pessoas, empresários, a sociedade civil organizada fez campanhas para ajudar o pessoal do Rio. Afinal, é um estado irmão, mas agora, neste momento, parece que o povo amazônida, mais uma vez, vive o seu isolamento pelo fato de se fazer parte da região mais marginalizada do país, a Amazônia, mas, por vezes, hostilizada, inclusive, pelo próprio povo brasileiro, que ainda tem preconceito para com os cidadãos das regiões menos desenvolvidas, como a Amazônia, ou seja, a região norte e nordeste. Infelizmente, o Brasil está integrado politicamente, mas ainda falta uma integração social, uma integração cultural. O povo brasileiro tem que se aceitar do jeito que ele é, com toda essa diversidade. Tem os brasileiros mais esclarecidos que entendem isso, mas ainda existem aqueles que insistem em ter preconceito com o outro povo porque é diferente, porque está longe, porque é pobre. Nós da Amazônia, hoje eu estou aqui em Curitiba, estou passando alguns dias em férias na cidade de Curitiba, eu fui muito bem recebido, mas eu sinto que nós, Amazônidas, ainda estamos lutando para sermos respeitados e aceitos pelo nosso próprio país, pelo próprio povo dessa nação. Mas é isso aí, vamos superar isso, já passamos por outras situações e conseguimos passar por cima, então, diante dessa situação, mesmo estando passando dificuldades, o povo rondoniense, o povo acriano, amazonense, vai superar. Mesmo com a falta de ajuda do governo federal, que às vezes ajuda, mas não da forma significativa, como precisam os atingidos, mas vamos superar. Então é isso aí, até mais.